Nós estamos lendo a Bíblia, o Novo Testamento, e eu gostaria que você lesse comigo no Novo Testamento a carta do apóstolo São Paulo aos filipenses. Está assim na Bíblia. Vamos juntos ler a carta aos filipenses? Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e com os diáconos. Aqui quando ele fala com os bispos e com os diáconos, não está traduzido, está no original para nos induzir ao erro, mas bispo é a mesma coisa que pessoas que fiscalizam, que gerenciam, e diáconos os que auxiliam, está certo? Então com os auxiliadores e com os que gerenciam, está certo? Graças a vós e paz da parte de Deus nosso Pai, da do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isso de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e a confirmação do Evangelho, porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho em entranhavam a afeição de Jesus Cristo. E peço isso, que a vossa caridade abunde mais e mais em ciência e em todo conhecimento. A vossa caridade, o vosso amor abunde mais e mais. Olha o que Paulo escreve aos seus amados que estão em Filipos, e a primeira coisa que ele se lembra de recomendar é que a caridade abunde cada dia mais. O amor ao próximo, que é o mandamento de Jesus. Presta atenção, meu amado, vai prestando. Para que aproveis as coisas excelentes, para que já sejam sinceros e sem escândalo algum, até o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus para a glória e louvor de Deus. Quando nós lemos o livro de João, eu falei bastante sobre os frutos, naquela passagem em que diz, pela voz sois a videira, meu pai o lavrador, aquela coisa toda. E fala muito sobre isso que está aqui em Filipe, sobre os frutos. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e por fia, mas outros pregam de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção. Contenção. Outros anunciam a Cristo por contenção, para conter riquezas, para conter dinheiro, já naquela época. E eu pergunto, alguma coisa mudou? Mas outros, na verdade, versículo 1, 17, capítulo 1, verso 17, filipenses, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa? Contando que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisso me regozijo, e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração, e pelo vosso socorro do Espírito de Jesus. Segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Deixa eu anotar aqui, que essa passagem eu gosto dela. Desejando morrer para não sofrer mais, isso porque ele sofria pelo amor de Cristo. Mas também queria viver mais, viver mais, porque é bom viver fazendo a vontade do Senhor. Mas se viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir, e está em Cristo, porque isso é ainda melhor. Paulo ficava em dúvida, viveria mais tempo para dar mais frutos ainda, e como seria bom que ele vivesse muito mais tempo, e como seria bom que ele estivesse vivendo até hoje, quantos frutos Paulo não daria. Mas ele partiu, teve que partir. E tendo essa confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para aproveito vós e gozo da fé, para que a vossa glória abunde por mim, em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que quer varra e vos veja, que esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente, com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação. E isso é de Deus. E isto de Deus, porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate, que já em mim tem de vistos, e agora ouves estar em mim. Vamos entrar no capítulo 2. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entraives, afetos e compaixões, completei o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda, ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós mesmo, o sentimento que houve também em Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome, que é sobretudo nome, Yoroshua, para que ao nome dele se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra. E os homens daqueles que fizeram a Bíblia modificaram logo o nome, né? E toda língua confesse que Jesus, Yoroshua, Cristo e Mahamashia, é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmuração, sem contenda, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-se de não ter corrido nem trabalhado em vão. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício, a serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E vós também regozijará-vos e alegrai-vos comigo, por isso mesmo. Espero no Senhor Jesus, que em breve vos mandarei, Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios, porque a ninguém tem de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado. Eu continuo.